A gente sai da Louvre e já chega na Colt pra falar de moda com esta coleção linda, super tropical. A coleção Zé Carioca arrasa na Colt. Enfim, tem muita coisa bacana e hoje nós vamos trazer a grande promoção de janeiro. A Luciana já está nos esperando com dicas e sugestões de looks lindos. Dicas e sugestões de looks lindos com esse tropicalismo, com essa brasilidade que a Colt traz nessa coleção. Bom, nós estamos vestidas de Colt, eu de laranja e você com uma estampa linda que eu estou vendo que além da blusa tem vestido e tem outros modelos. Tem uma coleção inteira compondo essas cores vibrantes, esses looks incríveis, essas cores tão solares, né? Esse teu laranja é super solar, parece a cor de um pôr do sol, né? Ai, adorei essa coisa do solar. Outra coisa que eu adoro são essas cores, esse... é um amarelo limão, um verde limão. É, uma cor cítrica, né? Ela é bem fluorescente, bem alegre, traz toda essa vibração. E a gente agora em janeiro, a gente já se prepara pra dar a pouco o carnaval e se prepara com promoção aqui na Colt. A loja inteira com descontos de 30% a 50%. Toda a coleção? Feminino, masculino, tudo? Toda a coleção, primavera, verão, com descontos de 30% a 50%, valendo muito a pena. Agora, gente, vamos falar dessa primeira sugestão, esse look maravilhoso, esse vestido, nesse limão cítrico, que compõe com uma bolsa Colt, que a linha de acessórios da Colt também é maravilhosa. A linha de acessórios da Colt é maravilhosa, elas compõem o look, parece que dá aquele acabamento do traje, né? E aí a gente tem esse outro look, que é essa blusa com a manga ciganinha, essa manga mais fofa, também nesse tom cítrico. E o jeans, que é o DNA da Colt, o melhor jeans do Brasil, que é o slogan deles dessa coleção. E não é à toa, que veste bem, tem corte bacana e jeans também entra em promoção aqui. Tem que vir conferir, aqui na rua João Penteado, número 740. Segue a gente no Insta da gente, arroba Colt Ribeirão e vem pra cá conferir. E já estamos esperando você.